Opa! Dicas do Rudimar. Vamos apresentar um trabalho hoje que nós concluímos o trabalho, concluímos o serviço e é uma cozinha completamente retrô, diferente do que a gente está acostumado a ver com cozinha. Vamos dar uma olhada dela. Aqui a gente vai abrir a porta, que a porta vai e vem. Falta um puxadorzinho. Aí nós temos aqui a bancada em L, madeira em cima, madeira maciça de pinos tratada em autoclave. Ali em cima temos uma cristaleira, tudo ali feito com laca microtextura LX18, se não me engano, a cor da tinta. E aí nós usamos também, o cliente pediu, o cliente de arquitetos pediram, questão de metal, madeira e a laca. Então ficou bem retrô, essa parede ficou muito legal, a parede de cholo maciça, a geladeira bem moderna. Aí por que tão retrô e tão moderno junto? Porque tá muito bom, fica muito legal. Aí nós temos eletrodomésticos, aí o eletrodoméstico retrô, mas moderno, ao mesmo tempo com cores modernas, né? Então a geladeira e aqui ficou a bancada aberta, para dispôr as coisas mais fáceis, bancada com micro-ondas, com a airfryer, todos os condimentos bem escolhidos. Aqui ficou uma mesa, essa mesa tem um sistema de travamento, assim, e dá sustentação para ela e quando não quer mais empurra para para dentro e ela cai, né? Todo o tampo são independente do balcão, porque o cliente aqui tem uma situação de campo, né? Então ele tem de vez em quando fazer a limpeza, tirar os balcões do lugar e eu não queria tirar os tampos, então nós prendemos o tampo na parede com esses tubos de metal, ficou bem firme na parede e os tampos e os balcões ficaram retráteis. Sai tudo do lugar. E do lado de cá, o cliente gosta muito de cozinhar. Então eles fizeram um fogão industrial com o forno industrial embaixo também e aqui foi feito uma pia bem diferente, bem retrô mesmo. Isso aqui é concreto. Concreto, aço, metal, né? Aço metal com tinta epóxi, a torneira bem moderna. Isso aqui é lá de baixo. Desmontei tudo, agora vou até botar um balcãozinho porque faltou esse cantinho aqui e agora a gente tá montando tudo no lugar de novo para fazer a filmagem. E essa aqui tem aquelas torneiras que dá para tirar aqui, puxar, leva lá, leva cá, volta e tá ali no lugar. Muito bom. Ficou linda essa cozinha. Bem no estilo quesquirinha. E ficaram muito contentes com isso. Aqui vai ter um espaço na máquina de lavar-louça e esses pateleirinhos pequenininhos para botar o condimento que a gente fez também agora. Feito. Um abraço. Lembre-se de deixar o joinha, se inscrever no canal e compartilhar com um amigo. Até breve.